Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia contra o fascismo, na rede o Sassarico News da semana, trolando as notícias da mídia da Casa Grande. Hoje é domingo, 9 de outubro de 2022, vejam. Regina Duarte dizem que veio para Portugal. Não, ela fez apenas uma escala em Portugal e já seguiu para o Irã gritando Eu quero o véu, eu quero o véu, só o véu salva. E Damares, eleita senadora por mais oito anos, tem como projeto principal a plantação de Goiabeiras Santas no Eixão de Brasília. Na Câmara Federal sai o bumbum moreno de Alexandre Frota e entra o bumbum branco de Mário Frias, que grita, o meu bumbum sempre foi pardo desde pequenininho, imitando a CM Neto. E Bolsonaro pagou mico, foi ao Círio de Nazaré achando que estava em encontro de Ciro em Nazaré. E mais mico ainda pagou Bolsonaro. Foi à maçonaria e achou que aquele compasso dos irmãos, aquilo era para comer sushi. E a primeira-dama, a Michele, foi muito elegante à maçonaria, foi vestida de pintinho amarelinho em homenagem ao finado Gugu Liberato. Mourão deu entrevista contra a democracia, falou em transformar o Supremo Tribunal Federal num puxadinho de Bolsonaro, e os jornalistas da Globo Uniu ficaram caladinhos, mais preocupados com seus tupetes e penteados. E o gerro do Macedão, o bispo Cardoso, diz que cristão não pode votar em comunista. Claro, comunista é pobre, não dá dízimo. Ciro Gomes recitou os versos de Alice no País das Maravilhas, aqueles versos que dizem areia da grossa, areia da fina, areia me faça ficar pequenina. E ficou pequenininho, diminuiu de tamanho, ficou do tamanho de um cogumelo alucinógeno desses que nascem em bosta de vaca. Mas diz que vai abrir um curso online, porque perdeu desde 1998, foi a maior perda eleitoral dele desde 1998. Vai abrir um curso online. Quem quiser saber como é perder, venham tomar aulas comigo. Matrículas com João Santana. Minhas amigas e meus amigos, as pesquisas eleitorais com certeza foram orientadas e dirigidas por Roberto Jefferson, Eduardo Cunha e Sérgio Cabral. E de quebra o padre Kellogg's, que disse que acredita em Papai Noel. O bico dos tucanos nessa eleição encolheu, virou bico de piriquito. Por falar em piriquito, a piriquita da Carla Zambelli está batendo palmas, a moça teve mais de um milhão de votos. São Paulo mandou Márcio França para o espaço, no lugar de Marco Pontes. E o bolsonarismo é que nem a pandemia, veio pra ficar. A vacina é Lula 13. E aqui, minhas amigas e meus amigos, nós encerramos o Sassarico News desta semana. E lá vou eu, descendo a ladeira junto com o Brasil, em direção ao fim do mundo. Que começa logo ali na vaia que Bolsonaro tomou no Sírio de Nazaré. Fui!